O Ministério da Saúde divulgou mudanças no calendário de vacinação. Foram alteradas doses de reforço para vacinas contra meningite, pneumonia e paralisia infantil. Além disso, as meninas entre 9 e 14 anos não vão mais precisar tomar a terceira dose da vacina contra o HPV. Só que atenção, as mulheres de 15 a 25 anos continuam precisando das três doses. Já para os bebês, a principal diferença é a redução de 3 para as duas doses da chamada pneumocócica 10 valente, que combate a pneumonia. Ela passa a ser aplicada aos 2 e aos 4 meses, com um reforço que pode ser aplicado de 1 ano até os 4 anos. Já a terceira dose contra paralisia infantil, dada aos 6 meses, deixa de ser na gotinha e vai passar a ser injetável. O reforço da meningocócica C contra meningite, em vez de ser aplicado nas crianças de 1 ano e 3 meses, vai ser aplicado nas de 1 ano. Todos os postos de saúde já estão com esse novo calendário, que já está valendo. Tchau. 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 Tchau.